Passo a passo de como fazer um óleo esfumado para o dia, então não vai ficar muito pesado, vai ser uma maquiagem para aquele evento que você tem, tipo um coquetel, um evento de dia que você não precisa ficar muito pesado, mas que vai dar um efeito bem legal. Vamos usar um pincel, um pincel não, um lápis marrom, bem cremoso, bem cremoso, que ele vamos usar de base aqui no nosso óleo. Bom, passei, aí eu vou espalhar, vou usar esse pincel aqui e vou dar uma espalhada. E aí vamos aplicar um marrom nude por cima dele. Eu tenho esse aqui, eu vou aplicar esse aqui. Tchau!